Enigma do Oriente Todas as pessoas que colocarem comentário, estiverem inscritas e provarem que compartilhou o vídeo Vou responder uma pergunta Vou escolher 10 pessoas para responder uma pergunta, tá bom gente? Só para quem for inscrito e quem compartilhar o vídeo Na hora que for fazer a pergunta eu vou pedir um print do lugar que você compartilhou, tá bom? E o nosso tema hoje é Ficaremos juntos em 2021? Você vai pensar nessa pessoa e vamos ver se vocês ficarão juntos em 2021 Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, Nossa Senhora Aparecida Opção 3, Santa Bárbara Opção 4, Santa Catarina Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir se vocês ficarão juntos em 2021 Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom pessoal? Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima Quem gosta da Nossa Senhora de Fátima, coloque amém nos comentários aí, tá? Salve Nossa Senhora, viva Nossa Senhora de Fátima, né pessoal? É Pensa na pessoa aí, tá? E vamos ver se vocês ficarão juntos em 2021 Mentaliza essa pessoa Traz a energia desse ser humano para cá Para que possamos descobrir, tá bom? Esse é o nosso canal Enigma do Oriente Todo mundo já me conhece, né? Mas eu vou falar de novo Eu sou o Igor Silva Gostaram, né? Vamos ver Mentaliza aí Vamos ver se vocês ficarão juntos em 2021 Viva Nossa Senhora de Fátima Salve a força da senhora Sem a espiritualidade não somos nada, pessoal Nada Vamos ver se vocês ficarão juntos Pensa na pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá Vamos ver se vocês ficarão juntos em 2021 Canal Enigma do Oriente Para quem escolheu a opção 1 da Nossa Senhora de Fátima Se vocês ficarão juntos em 2021 Vem notícia boa aí Para quem escolheu esse montinho aqui, pessoal Tem casamento Opa, opa, opa Então, para você que fez a sua escolha pelo montinho número 1 Se vocês ficarão juntos em 2021 Para quem está separado, a carta rei de espada fala de uma grande virada, tá? Ou seja, se você está separado, você vai ficar com essa pessoa, você vai ficar com essa pessoa, vocês vão ficar juntos sim Ela é uma pessoa, gente, que ela é devagar porque ela age com sabedoria Ela só se move com segurança, ela só toma decisões quando ela tem certeza do que ela quer, tá bom? Então, essa pessoa e você, vocês vão vivenciar uma história, eu vejo sucesso para vocês, momentos felizes Você e essa pessoa vão ter uma integração, eu vejo vitórias para vocês Eu vejo que essa pessoa é o seu parceiro ideal, tá? Eu vejo vocês realmente tendo uma nova oportunidade com essa pessoa E para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, o ciclo de vocês não acabou, tá bom? Em 2021 você ainda vai ter essa pessoa, vocês vão ficar juntos A carta da lua aqui fala que essa pessoa tem sentimentos por você, tá? Essa pessoa pensa demais em você Ela erra por ela não falar, tá? Eu vejo aqui para vocês uma relação Em 2021 você e essa pessoa vão estar juntos sim Possibilidade de namoro, casamento ou até morando junto Porque eu vejo aqui Essa pessoa entende que você é uma pessoa leal Uma pessoa maravilhosa Essa pessoa tem muita admiração por você E eu vejo que existe um sentimento poderoso Que une você a essa pessoa, tá? De novo, essa pessoa erra porque ela não fala Mas aqui existe sim sentimentos Vejo eu aqui através dessas cartas que você sim Em 2021 você vai estar com essa pessoa Você vai estar com essa pessoa Por quê? Muitos aqui estão fazendo orações, rezam, afirmações Estão usando a espiritualidade de uma certa forma Independente da religião Para ter essa pessoa E com isso eu vejo você tendo celebrações com essa pessoa Vejo você tendo uma estabilidade em momentos felizes Eu vejo aqui que a espiritualidade já tem planos para você e essa pessoa Logo, logo vocês vão estar juntos E você vai ficar com essa pessoa em 2021 Pode ter certeza Agora, muitas pessoas aqui vão ter uma certa dúvida Por quê? Vai aparecer uma nova pessoa também nos seus caminhos Mas a pessoa que você quer Você vai estar com ela em 2021 Vocês vão ficar juntos ainda, tá bom? Vejo aqui essa pessoa tomando atitude Para quem nunca teve nada Vai ter um início com essa pessoa E para quem já teve vai ter um reinício Eu vejo aqui você tendo vitórias No que você quer No que você tem ambição No que você deseja Ou seja, em 2021 você vai ter essa pessoa Essa pessoa e você vão estar juntos Eu vejo os obstáculos sendo superados E você conseguindo realmente o que você mais deseja Então, portanto Você que escolheu a opção 1 Coloque um amém aí Para Nossa Senhora de Fátima Que trouxe essa mensagem para você maravilhosa Salve Nossa Senhora de Fátima Lembrando, não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp está aqui Ou participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Jogamos Búzios, Tarô e Baralho Cigano Quero mandar alô para o pessoal aí do Acre Fernando de Noronha Santa Catarina Porto Alegre Pessoal Vitória Guarujá Guarapari Campos Niterói São Gonçalo Alcântara Jacarepaguá Taquara Baixada Fluminense Todo mundo ligado aqui No meu, no nosso, no seu canal É Pessoal A opção 2 É da poderosa Nossa Senhora Aparecida Tá? Vamos ver se você vai ficar em 2021 Com essa pessoa aí Que você tanto deseja Que você está pensando agora Que você vai trazer para a mesa de jogo Mentaliza essa pessoa aí Vamos descobrir Se você vai ficar com essa pessoa em 2021 Lembrando pessoal Mentaliza Mentaliza a pessoa Para tudo o que você está fazendo Presta atenção aqui Mentaliza essa pessoa E vamos ver Se vocês vão ficar juntos Em 2021 Que Nossa Senhora Aparecida Possa trazer Benças, vitórias nos seus caminhos Tá? Que ela possa trazer Tudo o que de bom Que você merecer Com rapidez Possa trazer saúde Para quem está precisando de saúde Emprego Para quem está precisando de emprego E amor Para quem está precisando de amor Que sem amor Ninguém vive Salve Nossa Senhora Aparecida Eu a amo Sabe gente? Quem gosta de Nossa Senhora Aparecida Coloque amém aí também Nos comentários Tá? Bom, para você que fez a escolha Pela opção número 2 Da poderosa Nossa Senhora Aparecida Você é a pessoa que você trouxe para a mesa de jogo Ainda vão ficar juntos em 2021? Pessoal Muitos aqui Essa pessoa está afastada de você pela mente Eu vejo aqui Que essa pessoa não te esquece Essa pessoa não te esquece Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa Essa pessoa não consegue te esquecer Para você que nunca teve nada com essa pessoa Eu vejo sim Uma pessoa aparecendo nos seus caminhos Uma pessoa que está saindo de um relacionamento Que decidiu seguir a vida dela Eu vejo aqui Essa pessoa escolhendo uma direção E vindo até você Eu vejo uma vitória por rendição A pessoa está totalmente desanimada E você vai ter uma vitória em relação a essa pessoa Quem está separado Vai ter um relacionamento com essa pessoa A carta rei de espada fala de um reviravolta Fala de uma modificação de uma situação Ou seja, quem está separado junto vai estar Quem está longe dessa pessoa Juntos vai ficar É uma carta muito positiva Por quê? Essa pessoa vai ter a consciência Do que é melhor para a vida dela E ela tendo a consciência Ela vai enxergar você nos caminhos dela Eu vejo aqui que essa pessoa Ela vai tomar coragem para tomar uma iniciativa Eu vejo ela tomando uma posição Em relação a vocês Eu vejo aqui que ela já planeja Fazer alguma coisa em relação a você Por quê? Essa pessoa está finalizando o ciclo da vida dela Para poder iniciar um ciclo melhor Um novo ciclo E você faz parte desse novo ciclo Eu vejo aqui oportunidade De vocês viverem um grande amor Eu vejo que em 2021 Daqui para frente em 2021 Você vai ficar com essa pessoa ainda Nós estamos no mês 4 ainda, gente Até o final do ano Até o decorrer do ano Você vai ficar com essa pessoa Eu vejo muito desejo Eu vejo estabilidade Eu vejo felicidade O que estraga um pouco a sua ansiedade Que você quer as coisas para ontem Mas a espiritualidade está trabalhando Logo logo você vai estar celebrando Ao lado dessa pessoa Uma harmonia no relacionamento de vocês Ou seja Aqui você ainda vai ter Um novo amor que vai aparecer também Você vai ter dúvidas Você vai ter que fazer escolhas Mas você vai ter boas surpresas Eu vejo aqui caminho aberto para você Caminhos abertos Em relação a essa pessoa Que você trouxe para a mesa de jogo Só que vai aparecer também Uma nova pessoa nos seus caminhos Que vai te balançar bastante Mas a pessoa que você quer Se você quiser Você vai ficar junto com ela Até 2021 Muitas pessoas aqui Estão fazendo algo espiritual Estão fazendo orações Rezas Trabalhos espirituais Estão indo na igreja Estão indo para vários lugares Estão usando a espiritualidade Para ter essa pessoa E a resposta é positiva Você vai ter essa pessoa Que você tanto quer Eu vejo essa pessoa Já pensando demais em você Eu vejo essa pessoa aqui Realmente vindo na sua direção Muito apaixonada E vejo vocês ficando juntos Sim em 2021 A carta do julgamento Fala de que? Fala que você vai ficar Com essa pessoa O seu objetivo vai ser alcançado Essa pessoa vai tomar Uma atitude no relacionamento Ela vai decidir ter um relacionamento Com você Isso que você quer É isso que você vai ter Tá gente? Eu vejo essa pessoa Vindo para você Com um sentimento muito grande Tá bom pessoal? A espiritualidade realmente Atendendo você Viva a Nossa Senhora Aparecida Quem acredita Na mensagem que foi passada Pela Nossa Senhora Aparecida Intensiliza Intensiliza essa mensagem Coloque um amém Para Nossa Senhora Aparecida E aqui eu tenho certeza Que muitos vão voltar no canal Para dizer que estão Com essa pessoa Lembrando Não Não combinou com a sua realidade Você acha que não é para você Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Tá bom? Jogamos buzos, taru e baralho cigano Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Tá bom, pessoal? Quero mandar alô para todo mundo Que tem participado do canal Pessoal de Rondônia Pessoal de Anápolis Pessoal de Eita Juazeiro do Norte Pessoal de Salvador Interior de Salvador Pessoal da Bahia Pessoal da Vitória da Conquista Muita gente participando do canal Gente Pessoal de Espírito Santo Uberlândia Oh Minas Gerais Delícia Lençol dos Maranhenses É, Lençol do Maranhão Maranhão, né pessoal? Gosto muito Campo do Goitai Cases Jabatão Muito bom, pessoal Muito bom mesmo A opção 3 é da nossa querida Santa Bárbara, tá pessoal? Vamos ver se em 2021 Você vai ter essa pessoa na sua vida Se vocês vão estar juntos Mentaliza essa pessoa Traz energia dessa pessoa pra cá Esse é o canal Enigma do Oriente Viemos pra ficar, pessoal É Salve Santa Bárbara Que eu tanto amo Que eu tanto respeito Vamos ver Se você é essa pessoa Que você vai pensar agora Vão ficar juntos Em 2021, né? Lembrando que nós estamos no mês 4 ainda Nem na metade dos anos estamos Então Dá tempo de você vivenciar esse amor gostoso aí, tá? Mentaliza essa pessoa Traz energia dessa pessoa pra cá E vamos dar Início aqui, pessoal Pensa nessa pessoa Canal Enigma É o canal da coruja, pessoal O canal da coruja Chega pra sua amiga Você conhece o canal da coruja? O rapaz que acerta tudo Bom, pessoal Opção 3 aqui Vamos ver se você vai estar com essa pessoa Em 2021 Pessoal Eu vejo essa pessoa se movendo com segurança Ela estava isolada Estava afastada Mas ela vai se mover com sabedoria E falo aqui pra você Você vai ter alegria Em relação a essa pessoa aqui, tá, pessoal? Essa pessoa aqui Eu vejo ela com amor Eu vejo ela entrando em contato Eu vejo uma chance pra esse amor acontecer E você comemorando Ou seja 2021, sim Essa pessoa está nos seus caminhos, tá? Eu vejo possibilidade de casamento Noivado Morar juntos Eu vejo você tendo conclusões de um projeto Um ciclo novo na vida amorosa, tá, gente? Essa pessoa aqui vem, sim, pra sua vida muito apaixonada É o início ou reinício de uma aliança Com muito desejo sexual Eu vejo aqui Muitas oportunidades Com essa pessoa E muito desejo sexual aí De novo, pra dar mais força Muito desejo sexual Eu vejo aqui, gente A roda A roda da fortuna O que que a roda significa? Você estava longe da pessoa Você estava embaixo Girando, girando, girou Olha aqui onde você está agora Agora você é a pessoa mais interessante do mundo Essa pessoa e você Essa pessoa vem pra sua vida Vai ter uma grande mudança aí Eu vejo um novo ciclo, tá? Eu vejo aí Sua vida renovando na área amorosa O destino sorrindo pra você A sorte mudando E você tendo um relacionamento com essa pessoa Essa pessoa, sim, vai estar na sua vida, tá, gente? Vai estar na sua vida em 2021 Só se você não quiser Mas eu vejo aqui, ó Casamento Eu vejo a oportunidade de vivenciar esse amor Eu vejo essa pessoa com muito sentimento por você Você realizando o seu sonho O seu desejo Essa pessoa aqui, ó Eu vejo ela muito no racional Muito equilibrada Não é nada sem pensar, tá? Essa pessoa está vindo Porque ela pensou E sabe o que vai ser melhor pra ela E o melhor pra você Essa pessoa está por vir Eu vejo você realizando o seu desejo com essa pessoa Você celebrando Tendo plenitude, lealdade E honestidade com essa pessoa E ela tendo o mesmo com você Você realmente conseguindo vivenciar O seu sonho Que era ter essa pessoa E essa pessoa vem, gente Pra trazer uma conquista máxima pra você Pra trazer uma estabilidade, tá? Pra trazer uma nova oportunidade na sua vida Na vida dela Ou seja Momento totalmente favorável Pra vocês vivenciarem Esse relacionamento com essa pessoa aqui, tá? Ou seja 2021 você vai estar com essa pessoa Acredite no que eu estou falando Quem gosta da Santa Bárbara Diga amém também Coloca o amém aí, tá? Pra gente mandar mais energia Ainda pra esse acontecimento Santa Santa Bárbara Ela não erra, tá, gente? Lembrando Consultas particulares O WhatsApp está aqui, tá bom? Participe da promoção Onde eu respondo cinco perguntinhas Por um valor simbólico Resposta Vê a gravação de áudio pelo WhatsApp Opção 4 Santa Catarina 2021 Você vai estar com essa pessoa? Mentaliza a pessoa E vamos saber Se 2021 Você e essa pessoa Já vão estar juntos Mentaliza por favor Essa pessoa Traz a energia desse ser humano Pra cá Para que a gente possa realmente Descobrir Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gente, lembrando a vocês Que o nosso canal Não é só espírita Nosso canal É esotérico, tá? Aqui Não somos só de religião Respeitamos todas as religiões Eu adoro ouvir hinos evangélicos Eu adoro a igreja católica Adoro os guias Os espíritos que eu acredito E respeito todo mundo Eu tenho vários amigos evangélicos aí Aqui Aqui Não tem essa de Ninguém é melhor do que ninguém Todos nós somos um só Então eu quero mandar A aula pra todos os evangélicos Todas as pessoas que acreditam Em Jesus Cristo Todas as pessoas que acreditam No Buda Todas as pessoas que acreditam Em Zambi Em Oxalá Não importa o nome O que importa é que devemos Ser pessoas melhores E respeitar O nosso semelhante Esse é o canal Enigma do Oriente Opção 4 Santa Catarina Será que você e essa pessoa Vão estar juntos em 2021? Mentaliza aí por favor 2021 você vai estar junto Com essa pessoa? Faltam o que? Estamos no mês 4 ainda Tem muito tempo Lembrando que essa tiragem Vale pra qualquer mês Que você for assistir Qualquer momento, tá? É pro ano de 2021 Se você e essa pessoa Vão estar juntos em 2021 Gente, essa pessoa Se encontra triste Se encontra sozinha Essa pessoa não está bem Está destabilizada Eu vejo aqui Essa pessoa Vibrando o racional E trazendo uma segurança E uma estabilidade afetiva Pra você Essa pessoa Tá precisando De uma novidade Na vida dela Ela vem até você O destino Tá trazendo ela de novo Pra você Ou está trazendo Essa pessoa pra você Aonde ela vai te contar Uma notícia ruim Que tá acontecendo na vida dela E você Que vai dar Estabilidade pra essa pessoa Ou seja Você vai conquistar Ainda mais essa pessoa E vocês vão estar juntos Sim Porque aqui a Imperatriz Fala de um crescimento Gente Falo pra você Eu sei que você vai ser Dedicação a você Ou seja Você realmente merece amor Você vai vivenciar amor Em 2021 ainda Basta você ser positivo Ou positiva Acreditar nos seus sonhos E no seu objetivo Esse é o canal Enigma do Oriente Gratidão a todo mundo Que viu esse vídeo Desde já O meu agradecimento a vocês Um beijo E aí E aí E aí E aí